E o Vasco, mais uma vez, decepcionou a torcida, agora pelo Campeonato Carioca, foi eliminado pelo Nova Iguaçu, que é a sensação do Campeonato Carioca, chamado de Laranja Mecânica, fez história ao eliminar o Vasco e chegar à final do Carioca contra o Flamengo. O debate esportivo analisa e critica também a dependência por Payet e Piton pelos lados. Vamos ao debate. Antes, os créditos do vídeo ao Redação Esporte TV da Globo. Sem enrolações, vamos para o vídeo. ...interferem no horário das partidas. O que eu estou propondo aqui é uma reflexão para o futuro do futebol. Eu acho que a gente vai precisar começar a entender que o mundo mudou, é um planeta em transformação. A gente vai ter ondas de calor extremo se repetindo com mais frequência. Talvez, em breve, a gente precise começar a pensar sobre alguns horários, o que não significa apenas pensar na integridade física do atleta, também do atleta, mas é do público também. Era quase inóspito o ambiente do Maracanã. Era difícil suportar a estufa dentro daquele estádio, daquele horário, porque o jogo é 4 horas da tarde, as pessoas estão dentro do estádio desde 3h15, 3h20. É difícil. Isso vai precisar fazer parte do planejamento de grandes eventos em geral. A gente teve questões... Teve um falecimento de uma pessoa na plateia de um show o ano passado. Isso vai começar a precisar entrar na agenda das autoridades esportivas da organização dos eventos. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Teve impacto direto no jogo, na forma como a partida foi disputada? Eu acho que é impossível não ter, né? A questão principalmente da intensidade do jogo. A imagem está diferente, não está? Sim, sim. Está mais clara, tem mais luz do que a gente... Eu estava ontem no Maracanã e, por exemplo, a parte leste pegou sol praticamente o jogo inteiro. Então a galera ficou debaixo do sol realmente. Mas acho que teve, assim, uma influência com relação principalmente à intensidade do jogo, mas longe de explicar qualquer, de forma alguma, a atuação muito ruim do Vasco. Teve uma mudança que era a mudança que a torcida estava pedindo muito, né? Que era com relação à formação com três zagueiros. Ontem o Ramon Dias mudou, entrou com uma linha de quatro, com o Rojas como lateral, pelo lado direito, o Paulo Henrique foi para o banco e entrou com o Praxedes como o segundo homem de meio campo, com o Medel sendo esse primeiro volante. Não funcionou, o time, mais uma vez, muito engessado ofensivamente, muito dependente das ações individuais do Paia com a bola ou dos avanços do Piton pelo lado esquerdo. E sem a bola, o Vasco foi novamente uma equipe muito frágil. Passou a se defender numa espécie de um 4-1, 4-1. Só que, assim, com o Paia sendo esse jogador que fechava essa segunda linha de quatro pelo lado esquerdo na maioria das vezes. E ele não é esse jogador, o Paia não vai entregar intensidade sem a posse de bola, dificilmente vai descer para marcar. E tem uma outra questão, que é quando o time recupera a posse de bola, ele está distante da faixa do campo onde ele é mais letal. E várias vezes durante o jogo a gente percebia que o Paia aberto pelo lado esquerdo, muito aberto novamente pelo lado esquerdo. A gente viu o belíssimo gol do Nova Iguaçu, uma jogada de contra-ataque, assim, de manual. Também fruto da fragilidade defensiva do Vasco, a dificuldade nessa transição defensiva. Mas o Paia é muito aberto pelo lado esquerdo e em vários momentos você olhava para o campo, você via ele ocupando a mesma faixa do Piton. Os dois ali abertos pelo lado esquerdo e aí você não tinha. O Paia na faixa do campo, onde ele é melhor, os melhores momentos do Paia com a camisa do Vasco, foi jogando um pouco mais centralizado e o Piton também não conseguia avançar. Isso mudou um pouquinho depois que o Ramon Dias entra com o David, que aí passa a jogar, de certa forma, com três atacantes, dois jogadores de velocidade aberto pelo lado e o Paia é um pouco mais centralizado. Mas ainda assim, time que foi pouquíssimo produtivo. O que eu acho que deve deixar o torcedor do Vasco mais preocupado ao final dessa primeira parte de temporada, uma parte de temporada que termina agora, é a sensação de que você termina o estadual com mais interrogações do que com o norte de time. porque se colocou muito claramente, para mim, um certo dilema nessa trajetória do Vasco. A linha de cinco defensores, três zagueiros com dois alas, ela ajudou o Vasco a produzir alguns dos seus melhores momentos ofensivos no que aconteceu de temporada até agora. A gente pode citar, a gente está vendo aí os três jogos do Vasco contra o Nova Iguaçu no campeonato e que no balanço geral, o Nova Iguaçu jogou mais tempo melhor do que o Vasco nesse tempo. Juntando esses 270 minutos. O fato é que, com a linha de cinco, você propiciava algumas questões em relação aos jogadores. Você tirava o melhor dos alas, você permitia que o Paia, com a mobilidade dele por dentro, e depois da entrada do Adson, com o mesmo movimento, você tivesse o Vasco com mais capacidade de articulação, você tirava o melhor dos dois zagueiros pelos lados, quando eles eram João Vitor e Léo, com boa saída de bola, o Vasco teve alguns dos seus melhores momentos ofensivos. Mas em dado momento, ficou claro que, pela característica dos jogadores de frente, o Vasco não conseguia ter uma defesa da frente da área que o tornasse seguro. Só que quase todas as tentativas de povoar mais esse meio, e que passaram por uma mudança da linha de cinco para a linha de quatro, tiraram do Vasco quase todos os mecanismos ofensivos que faziam dele um time que teve momentos envolventes em alguns jogos. É isso que aparece ali nos números, porque me chamou a atenção a seguinte correlação. O Nova Iguaçu, com 38% de posse de bola, conseguiu 13 finalizações. E o Vasco, com 62% de posse de bola, conseguiu 11. É um pouco. O Vasco foi um time que teve, por vezes, volume, mas, primeiro, a posse de bola do Vasco ontem era lenta, pode ter a ver com questões relativas ao calor também, mas o Vasco parecia ter poucas ideias ofensivas de fato. A linha de quatro, ontem, por exemplo, você não tinha profundidade pelo lado direito, pela característica do Rolos como lateral, o Adson jogando com o pé invertido, naturalmente, vai trazer um pouco mais para dentro. O Piton, pelos motivos que o Pedro colocou, foi menos presente ofensivamente. Muitas vezes o Paia estava ocupando o corredor, não fazia tanto essa vinda para o centro do campo. Outro fator para mim, não me pareceu que o jogo tenha mostrado que o Medel, como primeiro volante, como camisa cinco, por mais que o Zé Gabriel tenha questões que a torcida reclame, não me pareceu que o Medel dê ao meio-campo uma agilidade melhor. E ele, com o Praxedes, que fez um jogo bastante abaixo do que se poderia esperar, o meio do Vasco não foi tão ágil. Enfim, no fim disso tudo, em geral, para que servem os estaduais? Para que pelo menos você faça brotar uma ideia que vai te sustentar ao longo da temporada. E a sensação é que conforme esses primeiros jogos do ano foram avançando, o Vasco foi construindo mais interrogações do que certezas em relação ao que vai ser o time. Não se tem, por exemplo, a certeza de qual é o melhor esquema hoje para o Vasco, jogar com uma linha de três ou com uma linha de quatro. Sobre essa questão que você falou do Medel como volante, eu acho que jogar com uma linha de quatro atrás tem duas questões. Além do Medel, que é muito mais difícil para ele conseguir ser esse jogador, esse primeiro volante, de conseguir dar dinâmica, de cobertura de espaço, de às vezes precisar fazer algumas perseguições um pouco mais longas. E a segunda é o Léo como zagueiro. O Léo como zagueiro, como a gente diz no futebol, o Léo zagueirando, eu acho que ele tem muito mais dificuldade jogando em linha de quatro, principalmente quando ele precisa ter um confronto físico com o centroavante, com um jogador fisicamente mais forte, que normalmente quando tem a formação com linha de três, ele não precisa tanto ter esse embate. E aí acaba potencializando um pouco mais a grande qualidade dele, que é a velocidade, qualidade na saída de bola. A entrada ontem do Rojas como lateral direito, acho que a ideia era ter um jogador pelo lado direito, que quando o time saísse para construir, segurasse um pouco mais para dar essa liberdade para o piton. Só que justamente esses encaixes de posicionamento. Primeiro, o Paia muito aberto pelo lado esquerdo, tirava esse corredor do piton pelo lado esquerdo. E várias vezes quando o Vasco ia iniciar a construção da jogada, tinha quatro jogadores atrás. Os dois zagueiros, o Rojas que ficava pelo lado direito e mais o Medel. Muita gente por trás do bloco. É isso, então você tinha quatro jogadores para iniciar a jogada e faltava gente para articular no meio. E aí entra, para a Chedes não fazendo uma boa partida. Valdames também ontem, já é um jogador que não tem tanta intensidade assim, e aí o calor também pode ter atrapalhando ainda mais. E essa questão do Aidsson, que pelo lado direito, ele precisa ter esse jogador de corredor. E até por conta disso, talvez, ontem o Paulo Henrique ter começado no banco tenha sido talvez o principal erro do Ramon Dias. Porque combinaria mais você ter o Aidsson pelo lado direito trazendo para dentro e criando o corredor para o Paulo Henrique pelo lado direito. É, realmente o Vasco foi encurralado pelo Nova Iguaçu, que conseguiu bloquear o Vasco, não deixou o Vasco jogar. Como o comentarista falou, o Vasco jogou engessado, não conseguiu a posse de bola e acabou sendo eliminado mais uma vez. E agora é juntar os cacos e ver o que errou para melhorar ele. Já vai começar o Brasileiro, mês que vem, precisa jogar melhor. É isso aí, espero que goste do vídeo. Deixe o seu joinha, se inscreva para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.